Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e nós vamos iniciar hoje a nossa oitava aula do curso do Regimento Interno do Senado Federal em questões. São 100 questões comentadas e inéditas sobre o Regimento Interno e nesta aula 8 nós vamos resolver mais questões. Começando neste primeiro bloco tratando das questões de número 71 à questão de número 75. Muita atenção porque são questões que versarão sobre temas muito relevantes. Para você que ainda não adquiriu o nosso curso de questões é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então para a primeira questão, questão de número 71. De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, o interstício entre a publicação de avulsos eletrônicos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondente é de quanto tempo? A letra A, dois dias úteis, B, três dias, letra C, três dias úteis, D, cinco dias ou letra E, cinco dias úteis. Ora, o intervalo, o interstício é o mesmo significado entre a publicação de avulsos eletrônicos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondente de acordo com o que orienta o artigo 280 do Regimento Interno é de três dias úteis, então letra C é o gabarito. 72. Referente ao turno suplementar no Senado Federal, considere as assertivas com base em seu regimento interno. Primeira, na discussão suplementar, se forem oferecidas emendas, a matéria irá às comissões competentes, que poderão concluir o seu parecer por novo substitutivo. A número 1 está incorreta, essas comissões competentes, elas não poderão concluir o seu parecer por novo substitutivo, tá? Então a número 1 está falsa, de acordo com o artigo 283. Número 2. Apenas nos casos em que for aprovado substitutivo integral a projeto de lei ou decreto legislativo em turno único, será ele submetido a turno suplementar. Não, não é só nos casos em que for aprovado substitutivo integral a projeto de lei ou decreto legislativo, pode ser também por resolução, tá bom? Então projeto de lei ou decreto legislativo ou até mesmo resolução. Número 2 está incorreta, artigo 282. 3. Não sendo oferecidas emendas na discussão suplementar, o substitutivo será dado como definitivamente adotado sem votação. A terceira está verdadeira. Segundo orienta o artigo 284. Número 4. Nos projetos sujeitos a prazo de tramitação, faltando 10 dias ou menos para os seus términos, o turno suplementar, ele será realizado 2 dias úteis após aprovação do substitutivo. Essa quarta assertiva, ela está falsa, porque nos projetos sujeitos a prazo de tramitação, faltando 8 dias ou menos para os seus términos, o turno suplementar será realizado 2 dias úteis após aprovação do substitutivo. Então a número 4 está incorreta, segundo o artigo 282, parágrafo 1º, tá bom? Então quais estão corretas? Somente a número 3. Então gabarito, letra E. Questão 73. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!